Gostando que um bilão de filme mexicano Tava mais pouco que banda de rock E um palhaço do circo Rostock Mas ontem recebi um telegrama Era você no seu alvarelo do Aladon Dizendo nego se faz infeliz Por quê? Eu quero o mundo, eu quero o mundo Olá, irmãs da Música Brasileira Dia diferente, dia totalmente inusitado Aqui no canal Musicalia Porque hoje vamos falar de Zé Cabaleiro Mas vamos falar de uma forma diferente Nós vamos abrir o show aqui do Zé Cabaleiro No seu alvarelo, onde eu sou mundialmente conhecido Já estão passando o som lá fora Já estão fazendo um óculos Um monte de cacho, um monte de gente Eu acho que vai ser um show Um pocket, mas acabou não sendo A primeira cervego índice que eu vou fazer É pedir para o Zé Cabaleiro assinar os meus discos Eu trouxe aqui os discos do Zé Cabaleiro que eu tenho Não são todos, mas é uma grande parte dos discos que estão aqui E vamos ver se a gente consegue levar para ele Eu quero ver se também a gente consegue fazer uma imagem dele no camarim E tal, ver se ele consegue falar com o canal É uma coisa difícil, a gente viu que tem uma assessoria Tem um caráquato, um monte de caminhão Astronáculo, um monte de coisa Que trouxeram para cá e não sabia que ia ser tão grande Mas a gente vai tentar falar com ele Vamos torcer aí, todo mundo na torcida Todo mundo feliz, vamos embora E hoje temos uma surpresa para vocês Eu trouxe aqui ela, mundialmente conhecida aqui no Seu Avarenga Também assim como eu Ela que está aqui comigo e também vai nesse show É a Carla Cruz É a Carla Cruz que está aqui comigo Eu que ajudo ela, ela me ajuda A gente se ajuda nesse caminho da música Eu convidei ela também para fazer essa abertura aqui Comigo, é claro Porque enfim, a gente quer ficar junto e tal Muita gente não sabia, muita gente foi pegando surpresa Muitos de vocês não sabem E não era para saber mesmo Bom pessoal, muito bom estar aqui Hoje participando dessa abertura do Rosetta É um grande prazer, lógico Vou cantar uma musiquinha só do Ju Mas estou muito feliz, claro Não sei dizer o que há em ti Que fecha e abre Só uma parte de mim cobrir De que a voz dos seus olhos É mais profunda que todas as rosas Ninguém, ninguém, nem mesmo a chuva Em mãos tão pequenas Ninguém, ninguém, nem mesmo a chuva Em mãos tão pequenas Não tive mulheres Vivem no primeiro Não sou de esporte Mas se eu fosse do rock Se eu fosse do rock Vocês iam ver Com muita labuta Gravei no CD E com as dez cópias Consegui me ver Meu som é coxante É MPB Mas sou possível rock Sou possível rock E você me fez Tenho cinco filhos Nada de comer Já criei barriga Não fiz TCC Já passei dos 27 Já me jogo Nada de correr Mas eu vou ser do rock Eu vou ser do rock E você se amei Quebra a guitarra Fazer de gêmeas O cara está rasgado O cara é você Ser o meu dor E o mundo também Ser meio de negros Meio de morção E o mundo também Ser meio de negros Meio de morção E o mundo também Se eu fosse do rock Se eu fosse do rock Você se amei Yeah, yeah, yeah She loved you Yeah, yeah, yeah She loved you Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mas eu nem sei o seu nome, se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz. Nem passar agosto esperando setembro, se bem lembrou o melhor futuro, este hoje escuro, o maior da boca eu beijo. Eu não quero ter o tédio me escorrendo das mãos, quero a Guanabara, quero o rio Nilo, quero tudo ter, estrela, flor, estilo, tua língua em meu mamilo, água e sal. Quando tão a tua pele, que meu exército confunde com a vontade de não ser, quando tão a tua pele, que a minha pele tem fogo, julizo minha alma. Sem fogo, sem rumo, sem velha, a parte sincera, o bicho surdo que eu sei, não é o que vai fazer você, não é o que vai fazer você. Ando tão a flor da pele, que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser, ando tão a flor da pele, que a minha pele tem fogo, julizo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, um cavalo sem sela, um bicho solto, um cão sem dono, um menino bandido, às vezes me preservam, não traz suicídio. Olá, amantes da música brasileira, agora a segunda parte do vídeo aqui em casa, porque a primeira a gente ficou muito cansado e realmente não deu pra continuar aquele dia. Foi o dia cheio, realmente, um dia de um show diferente, de proporções maiores do que o céu está acostumado a receber. Tinha uma equipe enorme, tinha assessoria, tinha também público, um público muito maior do que recebe lá no céu, tanto que tinha um telão do lado de fora, e esse telão também foi mostrado o show lá. E eu apareci no telão, fiquei lindo no telão, eu fiquei maravilhoso no telão. Bom, como eu disse, a gente ia tentar falar com o Zé Cabaleiro, pedir pra ele falar com o canal, tentar assinar meus discos, lembra do início do vídeo lá? Ia tentar fazer ele assinar meus discos e ia tentar falar com ele, tirar uma fotinho, fazer aquele monte de coisa lá e tal. O telão é que o Zé Cabaleiro chegou já em cima da hora, só passou o som rapidinho e fez o show, ou seja, e no final a assessoria acabou não deixando a gente entrar, acabou barrando e, enfim, foi isso que aconteceu. Infelizmente, a gente queria ter um final melhor pra vocês. Mentira! A gente foi lá, a gente tirou foto, a gente fez tudo. A gente acabou tirando foto com o Zé Cabaleiro, sim, ele assinou os discos e, inclusive, uma pessoa ótima, maravilhosa, o Zé Cabaleiro, grande camarada nossa. Olha aqui os discos que ele assinou, os discos que eu falei aqui, estão tudo aqui, né? Enfim, ele fez personalizado, tudo bonitinho, enfim. E eu fiquei super feliz com isso, é claro, enfim, eu sou fã do Zé Cabaleiro, sou paga pau, é isso mesmo aí, foda-se, é isso mesmo, sou paga pau, pronto. É isso, galera, a gente agradece ao Céu Alvarenga, a Rádio, Claudemi, Lucie, Rafael Gali, toda a equipe de gestão de cultura do Céu Alvarenga por essa oportunidade. Agradece a Zé Cabaleiro e a sua equipe de assessoria e, principalmente, a sua equipe técnica, ao Japa, que é a equipe técnica dele, que ajudou a gente no momento do violão lá, uma hora difícil e tal. O cara foi muito gente boa, ajudou a gente lá, foi fantástico. E agradecer também aqui a minha equipe do Musicalia, né? A Beatriz, ao Maico e a Bete, que fizeram no dia as imagens e tal. Ao João Marcos, que faz aqui a edição, ao David Lima, que é o meu irmão, que também ajuda, nossa equipe já é grande, quase empresa. Quase uma empresa. É ideia, é ideia, vamos ver se rola. Agradecer também ao Rafael Marzullo, o vulgo panda, que emprestou o violão, o violão era dele, valeu, Rafael Marzullo. E a Carla, que aceitou o convite, gentilmente, né? Lógico que ela vai aceitar, né? Enfim, mas enfim, tem que agradecer. Obrigado a todos vocês, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem essa porcaria para o mundo inteiro ver. E adeus, tchau, fim, acabou!